Ele disse que brevemente vai voltar para Fortim Lá tem uma casa boa, bonita como um jardim Onde já fez cantoria pra outros e para mim Se não quiser faça assim, se quiser felicidade Passe seis meses aqui, outros seis lá na cidade Onde você nasceu e passou sua múcida Pra lhe falar a verdade, ele é do Ceará Porém de três em três meses vai passar um desportar E que se ele pudesse vivia com um pela outro cara Voa sabiado, gado da laranjeira Que a pedra da baladeira viu joando pelo ar Voa sabiado, gado da laranjeira Que a pedra da baladeira vem joando pelo ar Ei, Erivaldo, repentista e cantador Que ao repente dá valor e ele não pode faltar Ô, Erivaldo, que ainda é poeta novo Por favor, peça esse povo pra me ajudar a cantar Voa sabiado, gado da laranjeira Que a pedra da baladeira vem joando pelo ar Tá bonito, filme o povo aí cantando Ô, Alemão, toda sua alegria É levar na cantoria o seu certo a me alencar A sua terra que é chama da jardim E pode mandar por mim lembrança pra seu lugar Voa sabiado, gado da laranjeira Que a pedra da baladeira vem joando pelo ar Sei que Antônio lembra muito de Fortin Alemão é de jardim, que é também o seu lugar Duas cidades que o repentista não erra Um fica em cima da serra e outro na beira do ar Voa sabiado, gado da laranjeira Que a pedra da baladeira vem joando pelo ar Sei que Alemão é das terras de jardim Antônio de Fortin, que é um bonito lugar É diferente um do outro, eu tô notando Outro peixe tá nadando e no outro passo eu vim voar Voa sabiado, gado da laranjeira Que a pedra da baladeira vem joando pelo ar Eu vou pedir ao meu colega que louvo Que o couro é só com o povo a coisa melhorar Esse gaguejo peço perdão com carinho Se o povo canta sozinho é melhor pra se escutar Voa sabiado, gado da laranjeira Que a pedra da baladeira vem joando pelo ar Tá lindo Então aceito essa sua sugestão Eu vou deixar o refrão para a plateia cantar O povo país, o que você tá mandando O povo já tá cantando e a coisa vai melhorar Voa sabiado, gado da laranjeira Que a pedra da baladeira vem joando pelo ar Fui eu e ele, ele novo e eu mais novo Nós botamos esse povo no Recife pra cantar Daí pra cá, nossa arte ficou santa Hoje todo mundo canta na cultura popular Voa sabiado, gado da laranjeira Que a pedra da baladeira vem joando pelo ar Quando botamos esse povo sem fracasso Nos chamaram de palhaço e começaram a mangá O povo aceita o que a gente tá pensando A plateia tá cantando e deixa eles criticar Voa sabiado, gado da laranjeira Que a pedra da baladeira vem joando pelo ar Por isso eu sou repentista, caprichoso Não ligo pra invejoso que eu não aprendo a errar Fique sabendo que a nossa dupla comenta Que o autor depois que inventa tira primeiro lugar Voa sabiado, gado da laranjeira Que a pedra da baladeira vem joando pelo ar O povo canta nos recantos de um país Que quem canta tá feliz, por isso pode cantar Meu pai dizia com uma alegria Tanta quem canta, seus males batem Meus males vão espantar Quero dizer com meus repetos matutos Que faltam cinco minutos pra cantiga terminar Muito obrigado a quem veio à cantoria E pro coqueiro da Bahia Agora vamos mudar Voa sabiado, gado da laranjeira Que a pedra da baladeira vem joando pelo ar Tá lindo? É na cantiga que se canta de perito Que é manobra de repente de cultura popular É o coqueiro ou o sabiado que voa Toda cantoria é boa para quem sabe escutar Voa sabiado, gado da laranjeira A pedra da baladeira vem joando pelo ar Por coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Por coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vou Quer ir, mas eu moro Quer ir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou É toda noite que essa dupla está cantando Por isso está se copando E vamos parar nessa hora Não se ignora essa nossa cantoria Por coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora 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 Tem até segunda voz, tá lindo O nosso homem vale a mão Pagando de novo bem Já botou outra de senha E a coisa melhora Se for nessa história Vou até a raia o dia Por coqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Quer ir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou Quer ir, mas eu vou Quero ver meu bem agora De vez em quando ele paga Pra nossa cota crescer Eu só queria saber Onde é que alemão mora Pra eu ir lá toda hora Só pra ganhar cantoria O ver da Bahia Quero ver meu bem agora Que aí mais eu Que aí mais eu vambora Que aí mais eu Que aí mais eu vambora Satisfação tenho ato com vocês Cantando mais uma vez O Nizé do Coco mora Não bota o coco pra fora No final da cantoria Quero ver meu bem agora Que aí mais eu Que aí mais eu Que aí mais eu Que aí mais eu Eu sei que o coco é quem tem muita beleza É obra da natureza que o pecador ignora A casca fica por fora e lá por dentro a água fria Quero ver meu bem agora Que aí mais eu Que aí mais eu vambora Que aí mais eu Que aí mais eu Eu agradeço quem ouve os versos que canta O Divino Espírito Santo Aos anjos de Nossa Senhora Que aí mais eu E quero uma benção de fora E quero uma benção de fora Mas já é hora de findar a cantoria Que aí mais eu Que aí mais eu Que aí mais eu Viva Deus Viva o povo Viva a cultura A cultura A cultura A cultura A cultura